O projeto onde todos nós nos apaixonamos é fazer com que o agricultor, o produtor rural, cada vez mais ele consiga desenvolver na sua propriedade, no seu espaço, no seu pequeno espaço, esses produtos que posso trazer aqui para a mesa para que a gente possa se deliciar, para que os moradores, as pousadas e os restaurantes consigam comprar e adquirir esses produtos cada vez mais a fim do local. Nós estamos fazendo um trabalho em Paraty, junto com os atores locais, em torno da gastronomia sustentável, que é ligada à valorização dos produtos da terra, onde a gente procura criar um link, uma ligação entre os produtores locais e os restaurantes para a valorização da comida local. E nesse trabalho participam várias instituições, além do Ministério da Agricultura, como a EMATER, a Agenda 21, o SEBRAE, os produtores. E nós estamos hoje nesse processo, que temos certeza que Paraty tem um grande potencial para isso. O próximo passo? O próximo passo será no dia 15, nós vamos reunir os atores novamente, em uma reunião onde nós vamos apresentar a demanda local e a oferta local, e vamos inclusive começar a trabalhar um regulamento de uso da gastronomia sustentável, cujos princípios já se encontram na Agenda 21 local. Acho que vocês estão no caminho certo, acho que o Paraty tem a faca, o queijo, o copo, a cachaça, tem tudo na mão, porque é um lugar que tem uma conjunção de coisas que dificilmente se encontra em outro lugar do Brasil. A questão histórica, a questão da natureza maravilhosa, a questão dos produtores, a questão estratégica entre Rio e São Paulo, tudo isso acho que contribui para o Paraty ser um lugar muito especial e que a gastronomia é muito especial. Então acho que o que está faltando é um pouquinho de união entre os produtores e os restaurantes, mas não só na questão de se servir no restaurante os produtos que são feitos aqui, mas de um verdadeiro intercâmbio, uma verdadeira parceria, visitar os donos dos restaurantes, visitarem os produtores. Eu sei que é difícil, a nossa vida é difícil, tem muito trabalho, mas eles também têm muito trabalho e eles estão toda hora vindo até a gente. E sobre a farinha? Bom, a farinha daqui é especial, né? Eu tenho que dizer que ela me encantou, inclusive estou levando algumas amostras para lá com os ecochefes do Maniva, a gente fazer uma degustação, tentar descobrir as diferenças que existem entre elas. E acho que tem um grande caminho aí de ajudar os produtores a fazer com que as casas de farinha sejam lugares de visitação, inclusive, do turismo. Enfim, acho que a farinha é um grande produto. A cachaça já está aí estabelecida, realizada. Eu acho que o segundo produto para ser tomado pela população e pelos restaurantes seria a farinha de mandioca, que inclusive é um dos nossos produtos mais ancestrais, já feita pelos indígenas do Brasil inteiro. Os próximos passos, a meu ver, são fundamentalmente o trabalho integrado. A gente precisa integrar nossas ações e fazer com que elas sejam objetivas. Então, nesse sentido, o Ministério da Agricultura, o SEBRAE, a EMATER, a Agenda 21, a Secretaria Municipal de Agricultura, tem um papel fundamental, que é de tentar articular suas ações para que a gente possa alcançar esse objetivo. E as casas de farinha? O que a gente notou é que elas estão numa situação bastante complicada, no sentido de atender as necessidades da vigilância sanitária, principalmente. Agora, com certeza, para que ela tenha a segurança alimentar necessária para o consumidor, é necessário atender uma série de requisitos, que a gente não tem como deixar em aberto. E espando aqui com essa articulação que o pessoal está fazendo aqui em Paraty, tentando resgatar um pouco a questão da produção, de fortalecer a produção agrícola, e vendo alternativas para isso. E uma delas é a venda, é dar visibilidade para o produtor e ele poder melhorar a sua comercialização. Para ajudar, principalmente, a criar um sistema de compostagem do lixo orgânico, para poder ser usado, tanto pelos produtores mais distantes, mas, principalmente, também pelos moradores mais próximos, reaproveitar os nutrientes que vão embora no lixo, e integrar isso ao projeto de gastronomia sustentável, como a Tereza Corção lembrou, esse mote interessante, da terra à terra. Obrigado. 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 Obrigado.